Paulo Figueiredo diz que informações sobre escândalo de Moraes ainda não acabaram. Tem mais. Eu quero te agradecer pela oportunidade de te ouvir, pelo chamado feito aqui às pressas e você me atendendo. E eu preciso reconhecer, Paulo, que você já há semanas, não vou conseguir precisar quantos dias, cantou a pedra, falou, olha, vem informação, vem pela... Salve-me, você até falou, vem pela Folha de São Paulo. Uau! Chegou a hora, Paulo. Bom dia. Obrigado por conversar conosco. Paulo, acho que tem o microfone. Não? Eu vou ir. Paulo Figueiredo conversando conosco. Tudo ok? Acho que agora sim, Paulo. Ah, então, maravilha. Obrigado, Pitoli. É um prazer e um privilégio estar aqui contigo, meu amigo querido, e com a audiência super qualificada da Oliverde. Sei que amanhã a gente vai estar virtualmente juntos aí também no Congresso lá no Senado. Paulo, você cantou a bola. E, salvo engano, você falou, vai ser pela Folha de São Paulo, deve chegar a informação, não consigo precisar há quanto tempo, mas você disse, vem coisa por aí, não é, Paulo? Chegou o dia. É, pois é. Às vezes as pessoas... Eu nunca falo, Pitoli, coisas que eu não sei. As coisas que eu falo geralmente são coisas que eu sei. Então, muita gente pensa, ah, é, o pessoal está acostumado com outras personalidades da internet, está acostumado com o negócio do tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tudo que eu falo é porque eu sei que está em via de acontecer. Se não, eu não falo nada. E eu já posso adiantar aqui para o pessoal da Oliverde, que vem bem mais coisa por aí. É muito pior do que... Se está aparecendo um show de horrores agora, ainda vai piorar, ainda tem mais coisa para aparecer. Então, nós estamos vivendo, história acontecendo, estamos vivendo os dias da derrocada do ditador brasileiro. Agora, Paulo, me assusta a postura, em especial, do ministro, por não reconhecer, aliás, emitir uma nota dizendo que sim, fez tudo certo. Ele vai continuar a esticar essa corda? Veja uma postura, exemplo, do que acontece na Venezuela com o Nicolás Maduro, Paulo. É. É, ô... Pitoli... A nota, se você prestar atenção na nota, ela é um fato os vossos, ela é completamente vazia. Ela é um amontoado de chavões. Ela simplesmente fala que foi tudo feito dentro da legalidade, mas ela não responde diretamente às acusações da Folha. E o motivo disso é porque eles precisavam dizer alguma coisa. Eles foram procurados simplesmente por todos os jornalistas da imprensa. E eles precisavam dar algum tipo de nota, algum tipo de resposta. Essa nota é um sinal de que eles estão acuados e perdidos. Eles não esperavam que isso fosse acontecer. Principalmente, uma coisa é o Paulo Figueiredo bater. A outra coisa é uma pancada que vem de um jornalista premiado, um vencedor de Pedernil Pulitzer, uma pessoa de esquerda... Lin Greenwood. A mesma pessoa que reabilitou o Lula com os diálogos da Vasa Jato original. E pela Folha de São Paulo, que é um jornal sabidamente de esquerda, e é ainda o jornal impresso maior do país. Então, uma coisa é apanhar da direita. A outra coisa é apanhar da esquerda, apanhar do establishment. E eu digo a você, e tenho dito aqui já há um tempo, que eu tenho visto sinais de que o establishment já está disposto a sacrificar o Alexandre de Moraes para salvar o sistema, para salvar o regime. Você vê o Congresso se mexendo, Paulo? Você enxerga essa possibilidade? Ou é o povo na rua que pode fazer a diferença agora, Paulo? Povo na rua. Olha, tem que ser os dois, né? Povo na rua. Eu sei que hoje... Primeiro... Primeiro meus cavalos, depois a gente pega a carroça. ...senadores muito relevantes. Eu sei que existe um pedido de impeachment, que é o chamado de um impeachment. E é assim, porque é tão legal, né? E a gente tem se mantido vivo assim. A gente é contra qualquer ato antidemocrático. Go peace! Hoje você não vai achar nos meus vídeos, não, Moraes. Fica aí. Passa a madrugada, me vendo. Vai ser apresentado no dia 7 de setembro. Ele pode suízo, passa muito vídeo. Ele vai incorporar as novas do Brasil, ele vai fazer um apaiado, o conjunto da obra. Vai ser assinado por muitos senadores. Parece que vai ter uma representação na Câmara, pessoas da sociedade civil. É um grande impeachment do Alexandre de Moraes. Eu estava conversando aqui antes, entrou no ar, me atrasei, porque eu estava conversando com a congressista americana Maria Ouvira Salazar, explicando a situação do que estava ocorrendo no Brasil. Ela está começando a se interar, está sendo surpreendida pelas notícias. O Elon Musk já se manifestou a respeito. Então, esse é o momento. A população brasileira precisa entender. Este é o momento. Essa é a hora. Se não derrubar agora, não derruba nunca mais. Porque existe... Eu estava comentando isso até em um tweet do Pablo Marçal. Onde ele diz, ah, não sei, vamos ver, vai tirar o Lula, vai tirar, o Lula vai indicar mais uma. Fala assim, meu filho, vocês não estão entendendo. Depois do que foi exposto, se não houver consequências, o que se chama em inglês de accountability para o Alexandre, significa que não há mais limites. Então, tirar o Alexandre agora é imperativo para a gente manter o que resta do Brasil. Agora, dois lados nessa história. Sim, os representantes do povo precisam agir, os representantes do Senado e na Câmara dos Deputados, e eu acho que vão agir, eu entendo que vão agir, mas a população precisa parar de ficar esperando o Salvador da Pátria. As pessoas precisam parar de ficar olhando e perguntando para o Bolsonaro o que elas têm que fazer. Elas devem dizer ao Bolsonaro o que elas querem que ele faça. O povo manda nos políticos. Os políticos nunca podem mandar no povo. Então, as pessoas precisam, elas se organizarem, tem manifestação aí marcada, uma manifestação próxima. As pessoas não têm ido nas manifestações que têm sido marcadas em São Paulo no volume que precisam ir, porque ficam esperando o Bolsonaro endossar ou não endossar. Não é isso, não é isso, para. As pessoas... Para, não é que as pessoas falam, ah, tem uma manifestação e eu não vou porque o Bolsonaro não endossou. Tudo bem, se o Bolsonaro tivesse endossado, lógico que aconteceria, mas você acabou de falar que não dá para ficar pedindo tudo para o Bolsonaro, certo? Então, não é assim que funciona o mundo. Agora, as pessoas não sabem. É completamente diferente. Tem poucos influenciadores. A gente faz react de todo mundo aqui. Se tem um... Se tem três canais que falam sobre isso, além do Paulo Figueiredo, é muita gente falando sobre essas manifestações. Então, porra, a gente precisa de mais divulgação, mano. As pessoas terem medo também de ah, eu marco essa manifestação, alguém vai lá, quebra alguma coisa, invade alguma coisa e pronto. Eu sou preso por 18 anos. Então, não é simplesmente assim. A estratégia da esquerda é para que não haja nenhuma manifestação e ela foi posta em prática no dia 8 de janeiro. A gente avisou que isso aconteceria com 50 dias de antecedência e um dia teremos nossos louros, né, tropa? Mas é isso. Eu espero que o presidente Bolsonaro tome um papel ativo de liderança na história. Mas é o contrário. O povo precisa empurrar os políticos para eles fazerem alguma coisa. Enquanto o Brasil não mudar esse aí, é a coisa que eu mais concordo com o Pablo Marçal, tá? Enquanto as pessoas não mudarem esse software, onde muitas pessoas que eu considero o verdadeiro problema do Brasil são as pessoas que dizem ah, não vai dar nada. Ah, isso aí vai dar em pizza. Ah, isso aí não sei o quê. É uma droga, né? A pessoa acha que ela é a maioral porque ela está verbalizando que ela é cética, que ela não acredita em nada. E eu quero dizer, Pitório, que sempre existiram essas pessoas na história, mas nunca essas pessoas foram quem fizeram os países, as culturas, as nações. Eu disse ontem na minha live, eu tenho muita certeza que um cara que eu admiro enormemente, que é o George Washington, que é meio que o cara que propiciou que a gente tivesse todas essas democracias, esses sistemas republicanos, né? Eu tenho certeza que quando o George Washington resolveu enfrentar os britânicos depois de duas décadas de opressão e começou a Revolução Americana, eu tenho certeza que tinha um bando de idiota pra virar e falar assim, isso não vai dar em nada. Mas essas pessoas não contribuiriam em nada com a independência dos Estados Unidos. E a gente pode, quando o meu bisavô, General Euclides, resolveu fazer a Revolução de 1932, que acabou derrotada contra o Getúlio Vargas em São Paulo, eu tenho certeza, eu sei que ele ouviu de várias pessoas, isso não vai dar em nada, não vai dar em nada. E no final, depois da Revolução, finalmente o Getúlio Vargas apresenta uma Constituição, em vez de governar sem Constituição nenhuma, e muitos dizem que foi a Revolução que derrubou, no final das contas, o regime. Então, tem uma frase, que é a frase de várias forças especiais no mundo, dos britânicos, etc. Ela diz mais ou menos o seguinte, a sorte favorece o audaz. E nós precisamos de pessoas audaciosas. Nós precisamos de pessoas audaciosas. O Alexandre só conseguiu o que conseguiu porque ele foi audacioso. Talvez, como a gente está vendo nos diálogos agora, tenha sido audacioso até demais. E eu acho que a corda chegou no ponto de ruptura. Paulo, e uma última questão, até por conta da... para não te atrapalhar mais. Você entende que todo o processo eleitoral de 2022, o pleito, foi sujado, maculado, embora a gente já tivesse a ideia de que isso de fato tenha acontecido, a perseguição, as perfis de direita, jornalistas, você, perseguido, Constantino, enfim. Mas, de fato, agora fica claro que tem sujeira no pleito. Sujou, maculou o pleito. Você acha que alguma coisa pode acontecer nesse sentido, numa nova eleição, por exemplo, num cancelamento das eleições, Paulo? Vitório, esse é o certo. Mas a gente tem que dar um passo de cada vez. A gente não pode querer saltar daqui e cair lá do outro lado do país. A gente tem que ir... Toda jornada começa com os seus passos. Nesse momento, o sistema está disposto a sacrificar o Alexandre de Moraes. Nós não temos força para fazer tudo isso que a gente quer. Mas... Sabe qual é o problema de tudo isso? Vai, a gente venceu, derrubamos, metemos impeachment do Moraes. E aí o Lula vai indicar mais alguém para a STF. Será que não é muito claro o que está acontecendo, né? Tipo, pensa comigo. O Lula usou o Moraes para acabar com a direita e agora o Moraes, que acabou com a direita, não é mais útil. E aí a cadeira dele, de repente, está ali disponível, né? O sistema está disposto a sacrificar o Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo... Para mim não é nem isso, é para tocar mesmo. Estadão. Colocar mais um deles. Até o Tribunal Nacional ontem. Eles não estariam seguindo esse movimento que estão se eles não entendessem... O Lula não está aí, quem quer. era possível sacrificar o Alexandre de Moraes. Mas eles só vão sacrificar o Alexandre de Moraes justamente para preservar o sistema. Ao mesmo tempo, nós não conseguimos isso que você está falando, que seria o correto, que é a anulação do processo eleitoral, etc. Eu acho improvável que aconteça. Mas é condição necessária a saída do Alexandre para que isso aconteça. Então, neste momento, não estou dizendo que a gente não deva ter o objetivo maior e audacioso, que é esse. Eu só estou dizendo que neste momento, na minha opinião, todas as baterias e energias deveriam estar concentradas na saída do Alexandre de Moraes. Eu não digo isso por conta da opressão que eu sofri aqui, etc. Eu não me vitimizo. Eu me considero uma pessoa abençoada por Deus. Eu acho que todas as perseguições que eu sofro só me deram mais propósito e me levaram mais adiante. Não tenho nenhum sentimento de vingança ou sentimento de persuário. Mas eu entendo que é necessário para que o Brasil siga adiante, para que todas as etapas, para que a gente tenha, talvez, no próximo pleito, um processo eleitoral legítimo, nós precisamos que haja... ...visões legais do processo foi completamente legítimo, disse o TSE de Alexandre de Moraes da época. ...accountability e consequências para um ministro da Suprema Corte que fez o que o Alexandre fez. Paulo Figueiredo, Paulo, obrigado, viu, pelo atender o meu chamado. Amanhã estaremos juntos na audiência pública no Senado a partir das nove horas da manhã. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Obrigado, Pitoli. Parabéns aí pelo trabalho que você faz. Já vou aproveitar aqui ser folgado e pedir para as pessoas curtirem e se inscreverem no canal da Oi Verde porque a gente está lutando contra uma censura muito grande do YouTube. Eu vou levar amanhã no meu depoimento no Congresso a minha suspeita de que essa censura vem também do gabinete do ministro Alexandre e acontece por trás dos panos e vou trazer os documentos mostrando que isso aconteceu de fato nos Estados Unidos e que eu tenho as suspeitas bastante fundamentadas de que esteja acontecendo isso no Brasil também. Eu acho que nesse momento ninguém mais duvida que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes seja um gabinete que opera de forma clandestina uma organização criminosa que opera de forma clandestina e que quer acobertar os seus atos criminosos. E eu acho que a gente nessa censura que a gente está passando pelas redes sociais acho que é esse o caso, viu? Muito obrigado, Paulo. Uma honra ter teu amigo. Gente, está na descrição o vídeo da Rádio de Verde. Fortalece o like. Até a próxima. Tchau, tchau.